Essa é Maria, bonita, jovem, bem-sucedida. Maria trabalha, sustenta sua casa e seu filho. Maria tem uma vida normal, tranquila. Mas nem sempre foi assim. Maria tinha marcas no corpo, na alma. Sofria, calada, sozinha. Maria apanhava do marido da vida. Maria não merecia isso. Ninguém merece isso. Em 10 anos, a lei Maria da Penha ouviu 4 milhões e meio de Marias. Siga em frente, ligue 180 e denuncie.